Mercado Big Oferta E nesta quarta e quinta tem preço baixo aqui no Big Oferta Ovos brancos de bandeja com 30 unidades, 17,65 no clube de descontos Cebola nacional, quilo 3,85 Cerveja Amstel ou Brama Latão, 3,99 Peito de peru defumado, sadia, 100 gramas, 2,99 Filé de peito congelado, quilo 12,99 Perdi o suíno com torcinho fresco, quilo 13,49 Patinho, quilo 31,99